Olá, você sabia que teve mudança para sacar o saldo das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço? Foram duas as principais e atingem quem foi demitido por justa causa ou quem pediu demissão. São mais de 30 milhões de brasileiros que terão direito a retirar esse dinheiro. É o seu caso? Venha descobrir com a gente no Saiba Mais. Quem está aqui com a gente é Henrique José Santana, gerente nacional do FGTS. Seja bem-vindo. Oi, Lilian. Bom, inicialmente vamos explicar o que são contas inativas, quem tem direito a sacar o dinheiro delas. Todo trabalhador que teve seu contrato de trabalho extinto até 31 de 12 de 2015, porque ele pediu para sair ou porque ele foi demitido com justa causa, poderá sacar o saldo do FGTS nas condições previstas na medida provisória 763. Aqueles que tiveram seus contratos, se assim diz, depois dessa data, ou seja, depois de 31 de 12 de 2015, poderão sacar, mas não nas condições previstas na medida provisória, bem como aqueles que ainda estão empregados. Bom, o Darlan Mati nos enviou uma pergunta pelo Facebook. Vamos conferir. Por que o trabalhador não pode retirar o seu próprio dinheiro do FGTS à hora que desejar? Para te responder, é importante a gente explicar a essência do fundo de garantia. O fundo de garantia tem como finalidade ser uma proteção financeira para o trabalhador, ao mesmo tempo de ser uma fonte de financiamento para habitação, saneamento e infraestrutura. Então, o conjunto dessas finalidades impõe ao trabalhador algumas condições para que ele possa sacar. São condições que estão na lei de regência do fundo de garantia, que é a lei 8036. Ele pode sacar por diversas situações, se ele for demitido sem justa causa, se ele se aposentar, ou até caso ele queira adquirir a sua casa própria. Mas, em determinadas situações, de fato, o dinheiro fica sendo depositado na conta vinculada dele, para que isso gere uma proteção ao tempo de serviço do trabalhador. Quem tem várias contas inativas? De quais ele pode sacar o dinheiro? Para cada contrato de trabalho, ele tem uma conta do fundo de garantia. E quais ele pode sacar pelas condições da medida provisória 763? Aqueles contratos que foram extintos até 31 de 12 de 2015, que ele pediu para sair, ou que ele foi mandado embora sem justa causa. E como fazer a consulta do saldo da compra? Lá no site da Caixa, ele pode acessar esse serviço, que ele vai ter informações, por exemplo, de quanto que ele tem dentro de contas inativos, se ele tem ou não contas inativos, qual é o saldo, qual que é o melhor canal, qual é o melhor lugar, local que ele tem que ir para receber esse valor, e quando ele deve ir para poder sacar esse valor. Esse mesmo serviço também está no 0800 da Caixa. Além disso, ele pode ir em uma agência da Caixa para obter essas informações. E quem tem o cartão cidadão também tem uma vantagem, né? Ele poderá, com o cartão do cidadão e a senha, se dirigir a um lotérico e poder fazer esse saque. Mesmo que ele não tenha o cartão, mas tenha a senha, até R$ 1.500, ele pode procurar um dos nossos terminais de autoatendimento. Ele vai, não precisa nem entrar na agência, lá na sala de autoatendimento, ele mesmo já consegue, com a senha, sacar, se ele for receber até R$ 1.500. Todas essas orientações estão no site da Caixa, ou ele pode obter também orientações pelo 0800. Na agência do Caixa aqui também pode sacar, né? Pode, ele pode sacar nos lotéricos até R$ 3.000, ou também no Caixa aqui. Os representantes, os parceiros da Caixa, também estão pagando. O trabalhador, diz que ele tenha o cartão do cidadão em senha. E acima de R$ 3.000, como é que fica? Perfeito. Para isso, eles terão que se dirigir a uma agência da Caixa, portando um documento de identificação, ou além de um documento que identifica aquele vínculo, por exemplo, a carteira de trabalho. Então, é sempre importante ele levar um documento que identifica ele e a carteira de trabalho. Ah, ele não tem a carteira, ele pode levar, por exemplo, o termo de rescisão de contrato de trabalho, para demonstrar que ele, de fato, teve aquele contrato de trabalho. Então, todas as vezes que ele se dirigir à agência da Caixa, é importante ele estar com a carteira de trabalho. Isso facilita o atendimento para ele e ele ainda faz prova para poder fazer o saque dele na agência da Caixa. Agora temos uma dúvida do Johnny Pereira de Acopiara, no Ceará. Porque quando acessei o aplicativo FGTS, me veio a informação que minha senha estava desativada, se eu ainda nem a ativei e que eu precisava ir ao banco. Se eu busquei o aplicativo, a minha intenção era não pegar filas em banco. Fora o aplicativo, quais as maneiras que eu possa saber se eu tenho ou não o dinheiro a receber de alguma conta do FGTS? A medida provisória, o 763, contempla mais de 30 milhões de trabalhadores. Alguns desses trabalhadores têm contas com alguma divergência cadastral. Por exemplo, pode ser que ele não tenha a data ou o código de afastamento motivo que ele saiu. E a data que ele saiu desse emprego. Ou tem alguma outra divergência cadastral. Quando isso acontece, é importante que ele se dirija à agência da Caixa. Agora, para quem está nos acompanhando e precisa ficar atento aos calendários de saque, qual que é o seu recado, Henrique? As pessoas que já estão contempladas dentro do calendário, e o calendário foi construído conforme os meses de nascimento, poderão sacar até 31 de setembro de 2017. Líder, é importante, ao finalizar, a gente falar para os trabalhadores que o calendário foi colocado para gerar comodidade a eles. Então, não precisa ter correria, pode ir às agências da Caixa com tranquilidade. As agências da Caixa vão abrir em alguns horários especiais, em dias especiais, para poder atender a todos os trabalhadores. Henrique, muito obrigada pela presença. A Caixa que agradece por poder estar aqui e não saiba mais. E você, se tiver dúvidas ou quiser sugerir algum assunto, entre em contato com a gente pelo facebook.com.br, arra tvnbr, pelo twitter, arroba tvnbr, ou pelo whatsapp, 619-9860-2590. Obrigada por sua audiência e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho